O trânsito intenso no centro da cidade de São Mateus demanda um pouco também de consciência além de um trabalho árduo dos departamentos de trânsito, dos agentes de trânsito da cidade de São Mateus que estão diuturnamente, todos os dias, fazendo rondas por aqui inclusive, agora mesmo, passando aqui para mais uma ronda a fim de organizar o trânsito da cidade de São Mateus que conta, acima de tudo, de muito trabalho, a consciência dos motociclistas, motoristas, pedestres e também os ciclistas Uma guarnição que passou aqui agora há pouco fica com rondas ostensivas aqui no centro da cidade no intuito de levar conscientização, o local correto para estacionar o uso do capacete, o recolhimento de motocicletas que ainda persiste com o uso de cadrô Esse, por sua vez, é um dos principais denúncias que chegam até o departamento municipal de trânsito da cidade Nós conversamos com um dos diretores ali do departamento que está à frente deste importante órgão O Geraldo, ele falou a respeito do trabalho, de como está esse serviço no início de ano com este grande movimento no centro da cidade de São Mateus, que é o trânsito E ele falou sobre os cuidados que os motociclistas devem ter para não ter transtorno algum na hora de passear, fazer alguma necessidade na sua motocicleta aqui no centro da cidade de São Mateus Geraldo, as intensificações, abordagens como um todo no trânsito de São Mateus continuam? Continua O departamento de trânsito está empenhado na fiscalização, principalmente nessas motos sem capacete condutores sem capacete, motocadron, não vamos tolerar, nós vamos tirar o cadrô Ano novo, mas as práticas que o departamento tem encontrado já nesses primeiros dias de 2022 tem sido as mesmas? As mesmas, condutores sem capacete, uso de cadrô, você viu ali vários cadrôs Hoje mesmo já estivemos retirando o cadrô de motos e vamos continuar nossas operações Vamos com a polícia militar e a guarda municipal Nas abordagens, encontrando esse famoso cadrô, esse famoso cadrô que tem perturbado e tem sido um dos principais motivos de denúncia para o departamento Como é que se dá abordagem a esse cidadão que conduz o motocicleto com o cadrô? É exigido que ele tire? Como é que é feito o procedimento? É exigido que ele tire, né? Porque muitos dizem que o cadrô, no princípio existe o TAC Em termos de ajuste de conduta, que fala em relação a isso, que é a perturbação do sossego Barulho na rua perturbando a comunidade, não vamos aceitar Temos que fiscalizar e continuar com a retirada do cadrô, não vamos aceitar o uso do cadrô Muito bem, Gerardo, agora nós observamos um grande movimento ainda no início de janeiro Nós temos aí duas vias paralelas Como também está essa questão da consciência das pessoas na legislação do município em relação aos lados certos e corretos para se estacionar os seus veículos? João Pedro, melhorou muito em relação ao começo das cobranças, melhorou muito Muita gente já está andando na mão certa e a gente está ali todo dia fazendo acontecer, fazendo dar certo Nossa cidade cresceu, cresceu muito, o trânsito está muito movimentado e temos que cobrar Todo dia a gente tem que ir para a rua A gente observou agora um pouco o trabalho dos agentes, um movimento intenso Mas se deixar, se piscar os olhos, ainda tem gente que teima aí Exatamente, não pode parar, se parar é aquela coisa Parou, eles voltam a andar sem capacete, voltam a andar na contramão O trabalho continua? Continua, junto com a PM, como eu falei agora há pouco Com a Guarda Municipal, vamos intensificar todo dia o nosso serviço